Bom, então vamos começar a unidade 4 de Direito Penal de Serviços Jurídicos. Essa unidade agora trata dos chamados crimes em espécie, então é a parte especial do Código Penal. Enquanto que a parte geral é a parte do Código da Legislação mais recente de 1984, essa parte especial dos crimes é de 1940 e está sendo atualizada na medida em que a sociedade necessita que sejam feitos outros crimes ou mesmo aqueles que entram em desuso e que são revogados. Então essa parte de crimes em espécie, é necessário que a gente compreenda que todo crime tem uma estrutura do tipo penal. Então esse estudo agora da parte especial, ele concentra-se principalmente no exame da construção dos tipos. Que tipo? Os crimes, tá? Então um crime de homicídio, um crime de lesão corporal, como é a estrutura desse crime, né? Para que a gente possa pensar nessa estrutura, existem os elementos, tá? O tipo penal é o conjunto de elementos descritivos do crime contido na lei penal. E os elementos do tipo penal, em que nós vamos estar vendo em alguns crimes, nós temos sempre o tipo objetivo, que é a conduta a ser descrita, essa conduta tanto pode ser uma conduta como nós vimos na unidade 1, uma conduta comissiva, positiva ou omissiva, que é negativa, é quando você deixa de agir, né? O tipo subjetivo, que além desses elementos descritivos, objetivos, também vai ter a intenção, e aí a intenção a gente vê através do dolo e da culpa. A objetividade jurídica, todo crime ele vai ofender a um bem jurídico. Qual é esse bem jurídico? A vida, a honra, a integridade física, o patrimônio. Sempre a gente verifica quem são os sujeitos, quem pode cometer esse crime e quem pode sofrer esse crime. Então, quem pode cometer o crime a gente chama de sujeito ativo, é aquele que pratica o crime, seja como autor único, coautor ou participe. Ou sujeito passivo, que é o titular do bem jurídico que foi lesado, que foi ameaçado. E a consumação ou tentativa, o crime se consuma quando nele se reúnem todos os elementos necessários para sua definição legal, ou pode ocorrer a tentativa quando, por circunstâncias alheias à sua vontade, não há a consumação nem aquele resultado que era o resultado inicial, o resultado pretendido. Então, visto isso, toda essa descrição dos tipos penais, nós vamos ver quais são alguns crimes aqui em espécie da parte especial. Então, primeiramente, dos crimes contra a pessoa. O código ele traz, em capítulo próprio, os crimes contra a pessoa. Então, os crimes contra a pessoa inauguram a parte especial do código penal. E são divididos em seis capítulos. Nós temos os crimes contra a vida, lesão corporal, crimes de periclitação da vida e da saúde, rixa, crimes contra a honra e crimes contra a liberdade individual. Crimes contra a vida. O mais importante deles é exatamente o homicídio. O crime de homicídio, ele está no artigo 121 do código penal, quando ele diz matar alguém. O tipo penal é só esse, matar alguém. Pena, reclusão de seis a vinte anos. Então, no capte do artigo 121, nós temos o quê? Nós temos o chamado homicídio simples, tá? E aí, também nós vamos ter o homicídio privilegiado do parágrafo primeiro, que é aquele em que vão constar algumas circunstâncias que vão fazer com que esse crime, ele tenha circunstâncias para diminuir a penalidade, a punição. Crimes que são qualificados por circunstâncias que vão qualificar ou que vão aumentar essa pena, tá? Homicídio culposo, em razão do quê? Da negligência, da imperícia ou da imprudência. E aí, esse crime de homicídio, ele tem como noções o quê? O crime de homicídio é a destruição da vida por outra pessoa, tá? A destruição da vida humana por outra pessoa. Então, ele tem, ele protege o quê? Qual é o objetivo jurídico dele? É a proteção da vida, tá? Que vida é essa? É bom que a gente delimite também, porque no direito tem a vida intrauterina e a vida extrauterina. Então, o homicídio é o crime que tem como objetivo proteger a vida extrauterina, porque a vida intrauterina vai ser protegida pelo crime de aborto. Sujeito ativo, qualquer pessoa pode cometer o crime de homicídio, tá? Sujeito passivo, qualquer pessoa pode sofrer o crime de homicídio. Tipo objetivo, ele só tem duas palavras, matar e alguém, tá? Matar é eliminar a vida humana e pode ser feita por qualquer meio, tá? Então, armas brancas, né? Faca, tesoura, arma de fogo, tá? Enforcamento, envenenamento. Então, vários são os meios de execução para o crime de homicídio. E o tipo subjetivo é exatamente, ele tanto se dá através do dolo, da intenção de matar, em que você queira aquele resultado morte, como também ele pode ocorrer por culpa. E como ele é um crime material, ele também acontece, tanto de forma consumada, quanto de forma tentada. Então, nós temos também a tentativa de homicídio, quando o resultado não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Lesão corporal. Lesão corporal é um crime também muito importante, porque é um crime que atenta contra a integridade física. Então, lesão corporal consiste em qualquer dano ocasionado a alguém, tá? Sem a vontade de matar, mas com a vontade de lesionar, de ofender essa integridade física. Então, o artigo 129 é um artigo que vai trazer o quê? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena. Inicialmente, do CAPT, a gente está falando de uma lesão corporal simples. Detenção de três meses a um ano. Então, aqui nós temos que objeto jurídico? A integridade física ou a saúde de alguém, tá? Qual é o sujeito ativo? Quem pode cometer esse crime de lesão corporal? Qualquer pessoa pode. Quem pode sofrer o crime de lesão corporal? Qualquer pessoa também pode sofrer. Qual é o tipo objetivo? O que é que esse crime fala? Ele traz a palavra ofender, tá? Então, a conduta descrita aqui, para que você possa se inserir no crime de lesão corporal, é a ofensa. É quando você lesa alguém, fere alguém, né? Na sua integridade física ou mental. É causar um ferimento, é causar uma mutilação, hematomas, fraturas. Tudo isso equivale à lesão corporal. E que tem um tipo subjetivo, que é exatamente, tanto ele ocorre na sua figura dolosa, com a intenção de lesionar, como na figura culposa, quando você, por culpa, lesiona alguém, que é a imprudência, negligência ou imperícia, quanto também esse crime pode ocorrer ainda por uma forma chamada pré-terdolosa, além daquele dolo inicial pretendido. E a consumação se dá com a lesão à integridade física, podendo ocorrer também a tentativa. Figuras qualificadas. A lesão também, ela traz as figuras qualificadas no seu artigo primeiro, que vai ser justamente a lesão grave e no parágrafo segundo a lesão gravíssima. Então, lesão grave, incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias, perigo à vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração do parto. Então, toda vez que a lesão corporal, ela tiver como resultado a incapacidade para ocupações habituais, o perigo à vida, a debilidade permanente ou aceleração do parto, ela vai ter uma pena bem maior, que seria de reclusão, que será de reclusão, de 1 a 5 anos. A gravíssima é justamente as hipóteses do parágrafo segundo, que diz que se a lesão corporal resultar em incapacidade permanente, e não mais por 30 dias, em perda ou inutilização de membro, deformidade permanente ou aborto, a reclusão é de 2 a 8 anos. E se a lesão corporal for seguida de morte, é a chamada figura pré-tardolosa. É quando você queria ofender a integridade física de alguém, mas o resultado ocorreu além daquilo que você pretendia. E aí você tem o resultado morte. As lesões corporais privilegiadas são aquelas circunstâncias que vão diminuir a pena no caso de lesão corporal, quando ela acontece por motivo de relevante valor social, relevante valor moral, e as culposas sempre no caso de culpa, negligência, imprudência ou imperícia. E quando a gente fala de lesão corporal, a gente já traz também uma lei que é muito importante, que é justamente a questão da violência doméstica e da lei Maria da Penha. Então, a violência doméstica, a lei Maria da Penha, ela introduz no crime de lesão corporal uma qualificadora, tá? No caso de ser, dessa violência ocorrer com violência doméstica. Crimes contra a honra. Então, no caso dos crimes contra a pessoa, o bem ofendido é a vida humana. No caso dos bens com relação à lesão corporal, é a integridade física. E a proteção, no caso dos crimes contra a honra, é a honra. E essa honra tanto pode ser uma honra subjetiva quanto uma honra objetiva. Então, o que é honra? Honra é um conjunto de atributos morais, físicos, intelectuais e demais dotes do cidadão que o fazem merecedor de um apreço no convívio social. E por isso que ela se classifica em honra subjetiva e honra objetiva. Subjetiva no sentido de que é aquilo que o indivíduo pensa a respeito dele mesmo. E objetiva é a reputação que ele tem perante a sociedade. Então, toda vez que há uma ofensa à honra, a gente pode trazer aí, nós temos enquanto Código Penal, alguns crimes que protegem a honra, que são justamente os crimes de calúnia, que é a falsa imputação de um fato criminoso a uma determinada pessoa, a difamação, que é a imputação de fato ofensivo à reputação, não necessariamente que seja falso, e a injúria, que é a ofensa à honra, à dignidade ou o decoro. Crimes contra o patrimônio. Com relação a crimes contra o patrimônio, o principal bem jurídico protegido é justamente o patrimônio. Nesse caso, a gente tem o crime de furto e o crime de roubo. Mais especificamente, para tratar nessa unidade 4, o crime de furto é o crime do artigo 155. É um crime que ele nos traz a chamada objetividade jurídica, que é o quê? A proteção tanto da posse, quanto da propriedade, quanto da detenção da coisa. Sujeito ativo. Qualquer pessoa só não pode ser sujeito ativo do crime de furto o proprietário. Sujeito passivo. Qualquer pessoa física ou jurídica que seja o titular da posse ou da propriedade. Qual é o tipo subjetivo no artigo 155? É subtrair. Subtrair o quê? Subtrair a coisa alheia, a coisa que não lhe pertence, a coisa que é móvel, que tenha um valor econômico. Subtrair do seu proprietário ou do seu possuidor. O tipo subjetivo é o dolo. É a vontade de subtração da coisa para que você se aproprie dela. E a consumação do furto, apesar de existirem várias correntes que entendem-se que ele se aperfeiçoa no momento em que o objeto material é retirado da esfera da disponibilidade do sujeito passivo ingressando na posse do autor, ainda que seja por um breve momento. Então, basta haver essa retirada da posse do autor para que se configure o crime de furto. A tentativa também é possível. No crime de roubo, onde está a diferença? É também a subtração da coisa alheia, mas aqui você vai ter mais alguns elementos que fazem parte do crime de roubo, que é o emprego da violência ou da grave ameaça. Então, nós temos como objeto jurídico do crime de roubo o patrimônio, mas nós temos a previsão da violência e da grave ameaça também. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, sujeito passivo pode também ser qualquer pessoa. Qual é o tipo objetivo do crime de roubo? São dois, né? É a subtração da coisa alheia, né? E aí você tem, nesse caso, é feita essa subtração com a intenção também de que você tenha essa posse e propriedade da coisa. Mas, além disso, há o emprego da violência ou da grave ameaça, tá? E temos dois tipos de roubo, que é o roubo próprio, né? E também o roubo impróprio, quando a violência vem depois da subtração do patrimônio. Na consumação, o roubo próprio, ele se consuma na hora que você subtrai o bem, uma vez que a violência é utilizada no momento da subtração do bem. E o roubo impróprio, ele só se configura quando a violência ocorre, que é depois da subtração da coisa. tentativa, né? A tentativa também, a gente vai ter que fazer essa distinção entre roubo próprio e impróprio. O próprio admite tentativa, uma vez que, após a utilização da violência, o agente pode não conseguir levar consigo a coisa, que é o objeto, né? Então, ele prega a violência, tá? Ou agrava a ameaça, aponta uma arma para você, pede a sua bolsa. Ali já se configura o crime, a consumação do crime de roubo próprio, mesmo que ele não consiga levar a sua bolsa com ele, tá? Crimes contra a liberdade sexual. Esses crimes contra a liberdade sexual, o objeto jurídico dele é justamente a proteção da liberdade sexual. E aí nós temos como principal crime o estupro, tá? O estupro do artigo 213 do Código Penal. Então, 213, ele vai dizer o quê? Constranger, obrigar alguém mediante uma violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, nós temos aqui reclusão de 6 a 10 anos. Qual é o objeto jurídico? É a liberdade sexual. É o direito que você tem de dispor do próprio corpo. É a dignidade sexual. Qual é o sujeito ativo? Qualquer pessoa. Qual é o sujeito passivo? Tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeito passivo. E aqui uma atenção especial porque anteriormente o crime de estupro ele acontecia somente contra a mulher. Então, só a mulher poderia ser sujeito passivo desse crime. mas depois da mudança na legislação nós temos agora que tanto a mulher quanto o homem podem ser sujeito passivo do crime de estupro até porque ele ocorre hoje em dia não só mais através da chamada cópula entre homem e mulher mas também através de qualquer ato libidinoso. Então, o tipo objetivo é exatamente constranger que significa obrigar compelir alguém a fazer aquilo que ele não quer através do uso da violência física ou da grave ameaça. O tipo subjetivo é o dolo e pode inclusive acontecer também o pré-terdolo aquele resultado além do pretendido. E a consumação ele se consuma efetivamente com a chamada cópula vagínica ou também com qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal também se configura o crime de estupro. Crimes contra administração pública. Então, na parte especial na última parte dos crimes a gente tem os crimes contra administração pública que são crimes primeiramente aqueles que podem ser praticados contra funcionário público e aí nesse tipo de crime os crimes estabelecidos nesse capítulo tem como característica em comum exigir que o sujeito ativo ele seja o que? Funcionário público. Portanto, nesse caso aqui o sujeito ativo não pode ser qualquer pessoa. O sujeito ativo nos casos de crime contra a administração pública praticada por funcionário público só pode ser aquele que é funcionário público. e aí nós temos o crime de peculato do artigo 312 que diz apropriar-se o funcionário público de dinheiro valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tem posse em razão do cargo ou deseá-lo em proveito próprio. Qual é a pena? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, parágrafo primeiro aplica-se a mesma pena se o funcionário embora não tendo a posse do dinheiro do valor ou bem o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio valendo-se da facilidade que ele proporciona a qualidade de funcionário. Então, você aproveita em razão do cargo que você se encontra para apropriar-se de um dinheiro que é público ou de qualquer valor ou de qualquer bem. E aí, a gente tem também o peculato a previsão culposa se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem com detenção de três meses a um ano e no caso parágrafo terceiro que diz no caso do parágrafo anterior a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível extingue a punibilidade se lhe é posterior e reduz da metade a pena imposta. Então, a gente tem um tipo objetivo é apropriação ou desvio do bem móvel ou de qualquer valor público ou particular de que o agente tem a posse em razão do que? Em razão do cargo que ele ocupa já que ele é funcionário público. O tipo subjetivo é o dolo e o elemento subjetivo do tipo consiste no especial fim que você tem que é obter um proveito alheio próprio ou alheio a consumação se dá quando a gente ele passa a se comportar como proprietário da coisa e a tentativa também se dá em todas as suas modalidades. A corrupção passiva então o último crime que nós vamos falar agora é a chamada corrupção passiva nos crimes em espécie. Ela se encontra no artigo 317 no caso da corrupção passiva ela também é um crime que o sujeito ativo é o funcionário público e esse crime ele tem um tipo que descreve o seguinte solicitar ou receber então são duas modalidades tanto aquele que solicita quanto aquele que recebe para si ou para o trem direta ou indiretamente ainda que fora da função ou antes de assumi-la mas em razão dela uma vantagem que seja indevida ou aceitar uma promessa de tal vantagem a reclusão é de 2 a 12 anos e multa então os crimes contra a administração pública tá gente são sempre crimes que você tem que observar qual é o bem jurídico protegido nesse tipo de crime a administração pública ela preza pela coisa pelo coletivo ao invés do individual é o público ao invés do particular então a gente tem como tipo objetivo o artigo 317 ele possui três verbos tanto aquele que solicita como que recebe como que aceita diz respeito ao indivíduo que solicita recebe ou aceita a promessa ou a vantagem indevida o tipo objetivo é o dolo ele tem a intenção de receber essa vantagem a consumação se dá no momento da conduta no momento que ele solicita ou no momento que ele recebe ou no momento que ele aceita e a tentativa é admissível com isso a gente finaliza todas as unidades tá boa sorte tchau